Saudações transportadoras, Leal Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma transmissão ao vivo da TV Transporta Brasil aqui na FENATRAN 2022 e hoje nós estamos a bordo de um DAF XF Euro 6 para falar para vocês o que a DAF está trazendo de novidade para o mercado agora no ano de 2023 e não é pouca novidade não, viu? E para isso a gente convidou o especialista, o Alexson Felício, que é o nosso oráculo de DAF o engenheiro de produto que sabe tudo sobre o produto e que vai explicar para a gente o que tem de tecnologia o que tem de redução de consumo, de emissões e vários itens por aí Alexson, seja bem-vindo aqui a nossa transmissão, viu? Obrigado, bom, e sejam vocês todos bem-vindos aqui no nosso stand, né? Eu acho que é muito importante estar recebendo tanto você, Leal, quanto poder ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui do nosso produto Valeu demais, e ó, para quem está em São Paulo, se você ainda está vendo esse vídeo ao vivo vem para cá no SP Expo, na Rodovia dos Imigrantes 1.5, no KM 1.5 e a feira vai até sexta-feira, todos os dias, do meio-dia às 21 horas, viu? E se você está longe e não consegue vir para cá, se você está no trecho aí fazendo o seu frete, trabalhando assiste aqui no Transporta Brasil, que aí você vê todas as novidades de perto Alexson, vamos falar primeiro da DAF e seus quase 10 anos de Brasil galera, mais de 24 mil caminhões fabricados nos campos gerais, lá em Ponta Grossa, no Paraná e a DAF que se estabeleceu aqui no nosso país, nos últimos dois anos vendendo muito caminhão tem um produto premium e agora chega a maturidade da eficiência energética com o Euro 6 vamos falar que vocês tinham lançado o XF há pouco mais de dois anos atrás e vocês já tinham um produto que estava pronto por Euro 6, ou seja, está chegando um produto que já estava validado há bastante tempo, né? Exatamente, Léo, e é exatamente isso que a gente está transmitindo, essa segurança que a gente está transmitindo para os nossos clientes, porque o produto ele já está, vamos dizer, mais do que validado então é a prova viva da confiabilidade realmente, né? Então é isso que a gente está apresando bem em termos de durabilidade, confiabilidade porque é um produto que, vamos dizer, com o mínimo de alterações agora a gente vai passar a estar adequados à nova legislação Isso mesmo, vocês estão vendo que a gente está a bordo aqui dessa cabine do XF com todo esse conforto, com todo esse nível de acabamento e é um caminhão que tem conquistado o público brasileiro conquistado os frutistas, o agronegócio nessa expansão aí dos extra pesados e a DAF também está jogando fortemente na categoria de semi-pesados Vamos falar primeiro sobre esse caminhão aqui que é o DAF XF que tem duas opções de potência de 480 e 530 cavalos no motor de 13 litros, o motor Packard não é qualquer motor, né? o motor Packard MX13 queria que você falasse um pouco sobre os atributos desse motor e que economia que ele está trazendo em relação aos caminhões Euro 5 Perfeitamente, Léo Bom, o motor Packard MX13, né? ele já é produzido aqui localmente, né? então é produzido também na mesma unidade lá, Fabril em Ponta Grossa, no Paraná onde a gente produz nossos caminhões, motores e nosso centro de distribuição de peças também fica lá ou seja, a gente consegue ter peças disponíveis aí para nível Brasil localmente, né? já na nossa cidade mas que facilita bastante a gente distribuir peças para manutenção, reposição e afins, né? Bom, esse motor, o Packard MX13 para transformar ele no Euro 6 na verdade, como você já mencionou a gente, quando lançou a família XF lá em 2020 a gente já trouxe um motor remodelado, né? então, boa parte das mudanças já foram feitas naquele momento, né? então, a principal delas para o Euro 6 que acaba sendo, vamos dizer, mandatória para a gente conseguir o nível de eficiência que a gente atingiu é justamente a inclusão do EGR o sistema EGR é aquele sistema de recirculação dos gases de escapamento, né? para justamente você reduzir as emissões então, isso aconteceu lá em 2020 agora, para o Euro 6, o que a gente fez foi atualizações de calibração, né? software, propriamente dito para justamente atingir esses novos níveis de emissões e a gente fez um pequeno ajuste ali no motor alterando, por exemplo, a bomba d'água agora ela passa a ser variável justamente para trazer uma economia de combustível maior então, no motor a gente está atingindo em torno de 2% ali da economia só com essas alterações e no caminhão como um todo, na família XF a gente está atingindo até 8% porque a gente também incluiu agora o CCP que é o controle de cruzeiro preditivo como item de série então, essas são as novidades que a gente está trazendo na família XF relacionado a emissões, vamos dizer assim para o nosso público e é um caminhão que está sendo muito utilizado no transporte rodoviário para diversas aplicações com destaque para os rodoviários 6x2 e 6x4 e o Alexson falou aí sobre tirar o maior proveito da eficiência além dessa economia de diesel do motor e do sistema de controle preditivo que ele falou também tem todo um casamento com a transmissão desse caminhão que é muito especial que é a Traxon ZF mas é uma Traxon ZF by DAF Exatamente tem um dedinho nosso ali bem dedicado um trabalho em conjunto tanto falar de uma maneira aberta a própria PACA tem uma parceria muito grande em nível mundial com a ZF e a DAF ainda mais forte mais parceira ainda a DAF juntamente com a ZF na Europa é um dos principais clientes e aqui no Brasil a gente está uma parceria bem dedicada então a gente consegue ter esse desenvolvimento bem, essa força de engenharia bem unida entre as partes e aí a gente conseguiu ver a força da DAF esse ano a gente teve o prazer a sorte de conseguir participar do IAA 2022 lá em Hanover a gente esteve lá no estande da DAF viu que fizeram dobradinha viu a 21 e 22 Truck of the Year com o XG que é um caminhão inovador e lá também com a eletrificação rolando a gente vai falar um pouquinho sobre isso também mas vamos aqui dar um salve salve para a galera que transporta o Brasil de verdade que está assistindo a gente um abraço para o Nuno Dias um abraço para o Bruce para o Robert Vani que está assistindo a gente aqui toda essa galera que transporta o Brasil de verdade e a gente está aqui trazendo aí essa cobertura para vocês para quem não pode vir para a Filatran assiste aqui com a gente via Transporta Brasil falamos sobre o XF vamos falar um pouco agora sobre o CF que tem várias opções começando pelo motor de 7 litros que vocês lançaram recentemente que já pegou no mercado né cara sim, já pegou a gente lançou esse ano então foi a nossa porta de entrada definitiva aí para o segmento dos seme pesados e a gente lançou esse ano já sabendo que o Euro 6 estava chegando então mesmo assim sendo um produto recém lançado a gente também fez alterações nesse produto para adequar a legislação e agora a gente está lançando novas potências nesse produto por conta disso a gente mudou a nomenclatura do motor porque a gente teve alguns ajustes um pouco maiores ali em relação ao sistema de injeção e tudo mais ele continua sendo como um rail mas a gente fez uma recalibração ali pegando carona com alguns projetos mundiais que estavam acontecendo para justamente a gente conseguir otimizar e trazer mais economia né aumentou mais a pressão da injeção né é, também o mapa foi refeito então na versão do semi pesado a gente conseguiu inclusive incluir uma nova potência e ajustar as outras potências a gente está lançando um 260 cavalos que a gente não tinha potência menor e esse 260 cavalos ele tem o torque do antigo 280 então ele já nasce com um torque bem elevado mil newton metros a gente está lançando 290 cavalos com um torque do antigo 300 e a gente está lançando 310 cavalos com um novo torque de 1200 newton metros ou seja, a gente aumentou 100 newton metros para dar mais força e essa força ajuda também a trazer economia no final do dia né é, e você está tirando mais força de um motor com menos cavalagem ou seja, ele vai beber menos também né exatamente, exatamente e aí em conjunto por conta disso tudo como a gente tem mais força no motor a gente conseguiu trazer uma transmissão com 9 velocidades né a gente saiu da de 12 foi para uma de 9 então a gente tem um casamento perfeito ali do escalonamento das marchas e com menos troca de marcha também a gente tem mais economia no semi pesado a gente está atingindo uma economia né com esse casamento aí em torno de 6% no diesel isso é extremamente importante para o nosso cliente né com certeza a gente tem repetido aqui essa é a Fenatran da economia do diesel né daquele número mágico que todo mundo está falando aí de redução no consumo do combustível porque realmente dói no bolso e também tem o impacto ambiental disso né então tem todo um trabalho aí olha só a galera está chegando aqui ó vamos dar mais um salve aqui uma boa tarde para o Bruno Silva que está com a gente Fernando Lanzarim também está com a gente assistindo aqui vendo as novidades da DAF para a Fenatran para o mercado brasileiro de caminhões Alexson vocês vão completar agora 10 anos de fábrica no Brasil mais de 24 mil caminhões feitos aqui dá para dizer que a DAF está chegando a sua maturidade e mordendo um pedação do mercado já 20% do mercado em que vocês atuam graças ao produto e a um trabalho feito com carinho né é a gente tem bastante fome né então a gente chegou com os pesados a gente deu um passo adiante nos semipesados esse ano e o objetivo é ampliar ainda mais o portfólio para realmente manter né aquilo que a gente conquistou e angariar novos negócios novas aplicações né estender a marca né porque quem é visto é lembrado né então é isso que a gente está buscando quanto mais caminhão quanto mais caminhões circulando o nosso no mercado a nossa presença se consolida né então realmente isso sustenta o nosso crescimento de forma bem bem orgânica né e tem acontecido aí a gente está a olhos vistos né a gente acompanha a gente sabe muito bem você que acompanha aqui o Transporte Brasil a gente sempre publica o ranking da Fena Brav dos 10 caminhões pesados mais vendidos do mercado e a família XF está ali em segundo lugar já faz tempo já hein já faz bastante tempo e é legal conversar com vocês na presença aqui do especialista porque o Euro 5 já trouxe alguns cuidados especiais aí para você ter com o seu caminhão você não pode simplesmente burlar o sistema de ar é um crime ambiental e tudo mais tem que usar um diesel específico agora com o Euro 6 rapaz o negócio ficou mais sério ainda porque esse motor ele é ainda mais sensível ao diesel ou seja você precisa usar o diesel de qualidade S10 e ficou mais perigoso ainda mexer com o Arla né é exatamente então quanto mais tudo vamos dizer não tem almoço grátis né então se você está prezando a questão de sustentabilidade e reduzir o nível de emissões em níveis elevadíssimos como é o caso do Euro 6 né o refinamento está em tudo então por exemplo a efeito do óleo né o óleo do motor o óleo do motor ele passa a ser sintético para todas as marcas todo mundo precisa usar o óleo sintético porque isso também quanto mais melhor a qualidade do óleo mais maior vai ser a vida útil do teu sistema de pós-tratamento porque o óleo a gente sabe uma parcela ali pequena acaba também gerando queima né porque bom enfim ele lubrifica todos os pistões mas nessa vamos dizer na atividade de lubrificação ele acaba também misturando e gerando queima e essa queima depois vai parar lá no sistema de pós-tratamento se você usa um óleo lubrificante de má qualidade você tem até metais ali dentro que podem interferir na tua vida útil do teu filtro né ou seja não é só o combustível não é só o arla mas também todos os outros detalhes cada vez mais o funil fecha mais né depósito é bom só no embarcador viu depósito dentro do caminhão nos dutos do caminhão não serve pra nada não viu e olha só esse caminhão aqui a cabine XF foi trazida pro Brasil foi lançada pela DAF no Brasil há pouco tempo e já chegou conectada né e agora na FENATRAN a DAF tá divulgando ainda mais os seus serviços de uptime e é um caminhão que conversa com o sistema mas além disso ele conversa com o GPS e tem todo um sistema de controle de cruzeiro adaptativo que consegue ler como é que faz vocês tem aí as informações da topografia junto com a informação do GPS e o caminhão inteligentemente já se adapta a todas essas situações basicamente é isso mesmo Léo a gente tem o nosso sistema do controle de cruzeiro preditivo onde a gente tem mapeado as rodovias do país e na verdade tem um mapa mais completo da própria América Latina das principais rodovias da América Latina eles estão mapeados previamente na transmissão e a gente tem um sistema de GPS que faz a comunicação a leitura dos próximos dois quilômetros para saber o ponto exato do caminhão o próprio caminhão ele faz a leitura da carga que ele estará transportando já na arrancada pela troca de marchas ele já consegue fazer a leitura do carregamento se ele está mais carregado menos carregado aproximadamente quantas toneladas que você está levando e aí ele vai saber o tempo de resposta e vamos dizer nos próximos dois quilômetros se eu tenho um aclive o caminhão vai identificar essa carga e vai saber poxa eu consigo subir por exemplo em sétima aquele aclive eu consigo subir em nona e ele vai aproveitar um embalo maior para finalizar isso nessa marcha inclusive no final do aclive ele ainda utiliza o próprio eco-roll então ao invés de utilizar o eco-roll somente numa descida ou numa parte plana que não tem demanda de torque já no final onde ele percebe que ele já venceu e ele sabe disso porque não vai ter ele sabe o que vem para a frente nos próximos dois quilômetros ele já pode utilizar o eco-roll ou seja uma economia de combustível tremenda olha só pessoal olha como é importante a questão da ciência aplicada à vida da gente as vezes o pessoal fala eu não vou estudar física não não vou usar isso na minha área mas você que dirige caminhão você que trabalha com transporte olha só nessa última frase do Alexson ele citou simplesmente algumas leis de Newton falou sobre a questão de algoritmo olha que importante o próprio caminhão consegue saber qual é a quantidade de massa que ele tem para saber quanto de energia ele vai gastar para vencer a inércia e aproveitar desculpa aproveitar a tal da banguela mas não é uma banguela é inércia mesmo exatamente o objetivo do sistema é basicamente trabalhar com a inércia ao seu favor e a diferença é que não adianta o sistema ele consegue fazer melhor do que o ser humano não adianta porque ele tem todas as leituras de diversos parâmetros e ele consegue fazer isso em tempo real então o que a gente preconiza para os motoristas até na nossa entrega técnica na instrução dos ecodrives é que tente utilizar o máximo possível do CCP do controle de cruzeiro preditivo durante a condução claro quando o trânsito está um pouco maior aí é um pouco mais difícil mas na estrada trânsito livre tenta manter ele porque a gente sabe que ele realmente dá resultado ele dá uma economia de combustível bem considerada estamos falando em torno de 6% estamos falando de não desperdiçar energia não fazer uma aceleração inútil que você vai acabar gastando diesel olha só quanta gente com a gente aqui Percival Alves boa tarde Wesley Ferreira Edgar Alves está falando aqui com a gente Luciano Zanó a galera está perguntando quanto de economia o Alexson falou aqui em relação ao XF se já tiver uma economia significativa em relação ao XF Euro 5 a gente está atingindo até 8% no total que é uma parcela disso devido às modificações de motor e a outra parcela disso é justamente devido à inclusão do CCP que é o controle de cruzeiro preditivo que a gente falou agora como item de série então totalizando até 8% e o mais legal Léo quando a gente dá uma volta aqui nos estandes a gente também já percebe isso o nosso consumo de ar lá não foi alterado então a gente mantém aquele 5% ali que a gente anuncia que é o topo normalmente até um pouco menos do que isso mas a gente mantém esse 5% em relação ao diesel então isso vai fazer mais diferença ainda agora no Euro 6 a conta do ar lá começa a pesar também interessante até então era um consumo ínfimo e você vê a diferença de filosofia entre os fabricantes alguns optam por ter um EGR para ter aí a redução ideal numa temperatura ideal outros usam como argumento de venda que ele tem um duplo SCR mas aí ele gasta mais ar lá é toda uma equação você puxa de um lado e sai do outro exatamente tem que encontrar o ponto de equilíbrio então agora no Euro 6 cada montadora tem sua estratégia a nossa é essa então a gente está trazendo a economia de 8% até 8% e o Arla limitado ali em 5% agora nós vamos fazer uma pergunta muito clássica para o Alex e como ele é da equipe ele lidera a equipe de engenharia da DAF ele vai ter uma resposta interessante porque o que a gente ouve por aí caminhoneirada falando pessoal de oficina transportador é até uma coisa não é uma piada mas é um bom estigma que o caminhão DAF tem que eles falam assim olha o povo que precisa cuidar de manutenção vai morrer de fome com esse caminhão porque ele não quebra por que que não quebra? é bem feito né vamos falar assim é robusto realmente a gente preza pelos detalhes então até na hora de desenvolver o produto a gente busca fazer validações bem severas nas situações mais adversas assim a gente sabe porque o país é imenso e a gente tem ele bem mapeado também de forma digital ou seja a gente faz validações digitais para depois fazer a validação na prática tanto com clientes como com caminhões de testes nossos também e tudo isso são testes exaustivos para também levar o próprio produto à exaustão né então a gente preza pela durabilidade é até por isso que a gente tem a nossa linha de peças multimarcas né porque a gente exatamente que é a TRP e o nosso diferencial também é qualquer concessionário DAF a gente também presta serviço para outras marcas para justamente vamos dizer não deixar o mecânico morrer de fome né olha só que interessante eles pensaram nisso aí também e você que transporta o Brasil de verdade chegou agora aqui nós estamos a bordo de um DAF XF 480 conversando com o Alexson sobre os atributos dos caminhões da DAF e as novidades para a FENATRAN você que transporta o Brasil de verdade não se esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito aqui o nosso trabalho se inscreve aqui no nosso canal se você estiver assistindo pelo Youtube e não se esqueça de transportar o Brasil com qualidade e com carinho e segurança viu Alexson muito obrigado viu pela sua entrevista bom demais falar com você sempre que tem lançamento sempre que tem algum evento esse cara está aqui ensinando e ajudando a gente a entender essas informações que são tão complexas valeu demais sempre um prazer ter aqui Léo você e toda a equipe bom enfim e ter um pouquinho desse espaço para poder falar a todo mundo sempre serão bem vindos valeu demais e fica com a gente que tem mais FENATRAN ainda hoje até sexta-feira e amanhã a gente vai estar de volta aqui no estande da DAF para trocar uma ideia com Luiz Gambim sobre o mercado de caminhões valeu demais e até mais e até mais Legenda por Sônia Ruberti